Top Speed, moleque! Galera, acabou! Nossa! Nossa! Caí no limpo, mano! Puta, foi pro limpo, moleque! Cê é louco, mano! Salve, salve, rapaziada! Eu sou o Leimão! Esse é o canal Quilometrados, irmãos! Muito bem-vindos aos novos inscritos! É, vi aí que a galera tá se inscrevendo, a galera tá, meu... Muita gente nova, velho! Daqui a pouco eu vou mandar os salves e hoje eu tenho, mano, algumas coisas pra falar pra vocês aí. Velhos, eu troquei uma ideia com o Flatout, né, mano? O criador aí do Dust, mano. E, brothers, ele me pediu, né, mano, pra tá tirando o link, né, pra baixar o mod, né, mano? E me falou de algumas atualizações aí que ele tá fazendo dele. É, uma delas era a morte, né? Eu fui lá no Flertal e troquei as rodas, tudo, mano. Já dei um rolê. Vou colocar uns pedaços do vídeo dando uns top speed aí com ele. E, mano, batendo o final do painel ali, ó, mano, quando corta o giro da quarta marcha, né? Quando a gente corta a quarta marcha aí, mano. É... O mod é mó gente boa. Vou deixar o link do canal dele aí na descrição do vídeo, tá? Pra vocês estarem visitando. O canal dele é um canal pequeno, mano. Porém, velho, o maluco é, mano... Eu ia falar uma palavra, mano, mas o maluco é, mano, é 10, velho. O maluco é, mano, ele é... Ele é treta nos mods, hein, rapaziada. Por quê, mano? O Dust, mano, mano, ele tá com alguns bugs, né, velho? Como eu disse aí no último vídeo, mano. E... Inclusive, um dos bugs é que você não morre dentro dele, mano. Ou melhor, não morria, né, velho? Porque agora você morre, mano. E o flatout, velho... É, mano, o cara é sensacional. O cara trocou mó ideia, tá ligado? É... A gente se conheceu a partir dessa parte do link aí que eu disponibilizei pra vocês, porque a galera não tava conseguindo baixar pelo Nexus. Porém, mano, vocês vão ter que criar uma conta no Nexus mesmo, velho. E aí, ele... Pra alguns youtubers, ele disponibilizou, né, mano, o... Essas atualizações e tal. E, mano, pra alguns aí, tem que cadastrar. Infelizmente, vocês me desculpem, mas é o jeito aí que vai ter pra tá baixando o carro, beleza? Outra coisa, mano, pode ver que nosso FPS de 100, velho, ele tá caindo aí, ó, gravando com as duas câmeras e... Ele tá caindo pra 40, né, mano? E é o seguinte, velho, por quê? Porque eu adicionei alguns mods, né, mano, no jogo. E outra, eu aumentei a qualidade. Então, se vocês olharem, né, mano, a parte de otimização, ó, eu tentei deixar o melhor possível, né, mano? O jogo ficar redondo, entendeu? Porém, né, mano, querendo ou não, você aumenta a qualidade, pode ver, dependendo do lugar que você tá, o FPS vai pra 60, né, mano? É que do lado da mansão, velho, do lado da mansão, o barato é louco. Mas, enfim, bora ir lá no Damon tomar um cafezão da manhã. Pra quem não conhece aqui, essa nossa nova casa, né, mano? É a casa nova, é a mansão. Eu já disponibilizei o link aí pra algumas pessoas que me pediram no Face aí. A gente tem um grupo no Face, mano, que a gente tá sempre interagindo e tal, né, mano? Até foi o grupo que, meu, que me deu a ideia de criar o canal. O canal dia 30 agora, do 12, né, mano? Vai tá fazendo dois meses de aniversário, né, mano? Eu tô preparando um negócio legal aí pra vocês. Vamos ver o que que rola. Eu não tenho uma data ainda, porém, mano, vai ter uma surpresa aí pra vocês. Beleza, beleza? Enfim, bora lá, mano. Vamos dar um rolê e vamos tomar um café da manhã no Damon, né? Vamos chamar os caras a borrachinha, né? Vamos ver aí. Aí, Flatout, eu vou ver, mano. O Flatout não fala em português, infelizmente, mas aí eu mando pra ele e depois eu mando em inglês. Mas, Flatout, vamos ver, mano. Esse carro aqui pega, né, os doidos, velho. Usar Miss Jones, beleza, beleza? E vamos que vamos, mano. É o seguinte, rapaziada. Ele tá, mano, aperfeiçoando o mod. Como vocês viram aí, né, no último vídeo, a gente teve até uma dificuldade aí com o carro. Porém, ele me explicou, né? O problema do bug das marchas, pode ver aí, ó. Que a gente já solucionou, por exemplo, mano. O carro já tá otimizado, mano. Já não tem mais aquele bug de marcha lá que tava dando antes. Não tá tendo, ó. E o carro, mano, o carro é pra ser manual, como vocês podem ver no câmbio dele aqui. Aí, o volante já querendo andar, mano. O carro é pra ser manual, mano, tá ligado? O carro não é pra ser automático. Porém, mano, eu também aumentei a sensibilidade do volante, velho. O volante tava, tipo... O volante tava, tipo... Ó, ele tá jogando pra esquerda, tá vendo, ó. Então, aumentei a sensibilidade dele. Porém, mano, eu tenho que configurar, velho. Não adianta. Ele ainda tá jogando um pouco pra esquerda. Mas vamos que vamos, né, mano. Eu vou configurar ele aqui. Eu só vou passar isso aqui nos dois, mano. O problema desse carro é um só, mano. É esse aqui, ó, velho. É frenagem, velho. Frenagem, moleque. O bagulho tá louco, mano. Tá até louco. Aí, ó. Mas já tá resolvido, né, o problema do bug das marchas, mano. Mas frenagem, mano. Não adianta, cara. O carro não freia, moleque. O bagulho tá louco, ó. Mas tá bonito, né, mano. Coloquei as rodinhas lá no nosso grande flerta, mano. Outro problema dele, mano. Ele enrosca, velho. Então, dependendo de onde você parar aí, ó. Pode ver. Ele dá umas enroscadoras nervosas, mano. Tá ligado? Mas isso não é problema. A gente dá aqui uma empurradinha e ele sai, né, velho. Porque é tração traseira, né, mano. O bagulho é, mano. Mas ficou espetacular aí com as rodas. Ficou louco. Eu não tirei nem as árvores, mano. Porque é o seguinte. É como eu disse aí pra vocês, mano. Esse jogo é mal otimizado, mano. Querendo ou não, o jogo é mal otimizado. Vamos já chegar daquele jeito, arrastando com os doidos. Ah, os amistinhos estão aí, ó. Beleza, né, mano. Nossa senhora, mano. Mano, matamos o pirulito do carro verde, velho. Você é louco, tio. Deixa eu ver se tá tudo bem com ele, mano. Nossa, já chegamos causando, mano. Vou colocar no neutro. Mano, não esqueçam. Ele vai... Isso vai ser mudado, tá ligado? Olha, o louco tá vindo já, mano. Pra... Ah, velho. Como porracha, mano. O doido tá vindo, mano. Como porracha, né, mano. Eu ia tomar um café da manhã no teimão, mano. Mas, ué. O volante tá tortão, mano. Tá louco, ó. Como ainda não tem retrovisor, mano. Ai, moleque. Volta, 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 volta e vamos. Vamos ver se pega, né, mano. Mas eu quero ir com o carro amarelo, mano. E o doido já ficou, mano. Ou ele foi embora? O carro tá jogando muito pra esquerda, mano. Eu preciso configurar o volante. Esse problema é do aplicativo da Logitech, tá, rapaziada? O problema dele tá jogando assim, ó. Bastante, tá vendo, ó. Eu solto o volante. Ele joga bastante, mano. É o problema da... Do aplicativo da Logitech. Eu preciso endireitar por lá, mano. Não é problema do jogo, né, mano. E não é o... Não é o giro. Não é aqui no... No My Summer Car, mano. Mas vamos que vamos, né. Pode ver, manos, ó. Que a gente não morre, moleque. Por enquanto, né. Porque agora eu vou atualizar o mod, velho. Agora o bagulho vai ficar louco, né, mano. Mas aqui a gente não morre ainda, mano. Vamos voltar lá pro teu irmão. Então, mano, esse carro era pra ser manual, velho. Porém, a gente ainda tá subindo a marcha aqui no câmbio, ó. Não adianta. Ele tem embreagem, tá vendo, ó. Ele tem embreagem, mano. Por isso que, assim, às vezes eu tava batendo cabeça por causa disso. Ele tem embreagem, mano. Porém, é... Ele tá ainda no controle manual, no controle automático, né. Aqui pra subir e descer marcha. Ele tá como se fosse numa alavanca, né, mano. Por isso aí que eu tava meio que caçando aqui naquela hora no vídeo. É uma forma de reduzir as marchas. De tá mudando aqui no câmbio. Mas o Platão de vai arrumar isso, né, mano. Ele vai deixar esse mod, velho, espetacular. Como já, mano, tá ficando. Pode ver aí, ó. A gente já tá quase no top speed do carro, mano, ó. E tá daquele jeito, mano. O carro só não freia, velho. Então, chegou perto aqui, ó. Mano, a melhor coisa que vocês iam fazer é isso aí, velho. Chegou perto dos bugs que vocês vão entrar, mano. É igual na ponte. Tá chegando perto do flertário, mano. Mete o carro na ponte, velho. Mete o carro no muro, mano. Vamos chamar o doido do carro amarelo aqui, ó. Vamos tomar o café da manhã, né, mano. Se bem que o personagem não tá com fome, né, mano. Vamos chegar com o Tucano, velho. Cês tão ligado. É o jeito que ele gosta, tá, ok? Pra ele sair, mano. Evicto, evicto. Vamos parar perto da bomba aqui, né, mano. É louco. Tá, mano. Tá rodando é demais, velho. E ele não precisa, mano, ó. Ele não precisa tá de coisa. Então tá solucionado o problema aí do câmbio, rapaziada, né. Então você chegou aqui, ó, primeirinha. Pra você que dirige no volante, como eu, né, mano. Pra você abaixo da primeira. Ó, o doido já saiu. Eu não vou nem dar oi pro Temon. E aí, Temon? Da hora, mano. Temon tá bravo, velho. Sabe por quê? Eu peguei a grana com ele emprestada, mano. É o seguinte, né, velho. Essa grana que eu peguei emprestada aí, mano. Tô ligado, né, mano. Ele ficou meio bravo, mano. Ele ficou meio bravo, não. Ele ficou muito bravo, né, mano. Porque é o seguinte, mano. A gente não pagou ele ainda. E tá andando de carro novo, né, mano. Ó o volante, moleque. Se liga, ó. É louco, ó. Parece que tá encarnado, mano. Outro doido dá a volta lá. Vamos ver se tá tudo bem aqui, né, mano. Com o outro doido, né, mano. Aí, ó. E aí, doido? Você tá bem? Tá bem. Ah, tá zero, né, moleque. Ó. Aconteceu quase nada com ele, né. Quase nada. Não dá nada. Ele quase nem morreu, velho. Eu acho que eu não vou nem atualizar, mano. Esse mod. Eu vou falar pro flat loud. Flat loud é o seguinte, mano. Eu gostei do mod assim, velho. O bagulho tá da hora demais, mano. Aqui eu removi, né. Pra gente tá aí, ó. Fazendo umas graças, né, mano. É louco, mano. É louco, mano. O bagulho errou, mano. Tá demais, velho. Ai, batilhão. E vamos que vamos, né, mano. Vamos ver aí. Aí, flat loud. Hora da verdade, hein, mano. É louco, velho. Vixe, alguém deu atrás da gente, mano. Aí, ó. É, mano. Não dá, velho. O bagulho não anda. É assim, ó, mano. Ele tem o top speed da hora porque tá em milhas, né, mano. Mas ele não tem saída igual, né. A satsaba, mano. Até me não escrito no nosso rumo. Seja bem-vindo, irmão. Ele deu a ideia de a gente chamar de satsaba, né, mano. Porque não é um assaveiro e também não é um satsuma, né, mano. Então, ó a pinosa, ó. Ah, pinosa. Cê é louco, mano. Segura, segura. Ah, tá vendo, moleque? Você ainda não morre, mano. Ainda, né, mano. Porque o bagulho vai ficar louco, mano. Cê é louco. Aproveitar, né, mano. Não dá, mano. Não dá pra pegar os caras, velho. Vem o dano. Vem o dano. Vem o dano. Vem o fazêndo aí, né, mano. Vem o pano. Cê é louco. Aproveitar, né, mano. Esse jogo é difícil cê não morrer, né, velho. Esse jogo, qualquer coisa, mano. Cê vai para a viela. Então, antes de atualizar ele eu vou aproveitar aqui o outro. Eu vou tentar não morrer ao máximo, né, mano? Vou dar umas abusadas aí, ó. Vai lá, filhão. Pode ir. Esse aí já ficou até com medo, né, mano? Vamos dar um top speed nele, né, mano? Vamos ver qual que é. O bagulho foi, louco. E eu tô ligado no que vocês gostam, né, mano? Aí, ó. Vamos dar um ventão nesse painel aí. Vamos ver até quando tu chega, né, mano? Esse barco com rodas e motor, né, mano? Fica aí. Eu acho que ele é pra ficar legal, mano. Uma, mano, uma plowerzona, mano. Com supercharger, né? Eu não sei. Mas, mano, um pra fora e funcional, né, velho? Eu não sei aí, mano. É só uma ideia. Ó, o volante deu uma estabilizada, mano. O volante tá andando meio que... Tá andando meio que reto aí, ó. Vamos que vamos, né, moleque? Cuidado, mano. Vamos dar aquele top speed maroto. Vamos ver qual que é aí, ó. Quanto à otimização do jogo, mano, vocês podem ver, velho. No jogo, ele varia muito aí, ó. Né? O FPS tá sempre aí 70, 40, 80, mano. Ele varia muito. Gravando, lógico, a gente perde uns 15 FPS, né, mano? Não tem jeito. Principalmente porque a gente tá com duas câmeras, e pá. Não tem muito acordo, velho. Vamos lá, vamos bater esse top speed aí. Vamos voltar no tempo e vamos pro salve os marotos. Porque era um vídeo mais pra explicar pra vocês, né, mano? O... Vai explicar pra vocês aí o porquê que eu tirei, né, mano? O link. Ai, bateu. Que louco, mano. Volta, 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 vai. Repara, conserta e volta, mano. Bateu, mano. Conserta e volta, tio. Não desista. Para de olhar pro painel. Ó, o doido do carro amarelo deu uma volta no mapa, mano. Vou matar todo mundo com esse carro agora, velho. Isso é louco. Como que vamos? Pra aquele top speed, mano. Ó, tá aquela queimada na aflição aqui, ó. Que ele chama, mano. Se não chamar na ida, vai chamar na volta, mano. A volta é descida, moleque. Vai que a gente morre nos 300, então, né, mano? É isso mesmo. Não chamou na ida, mano. Vamos chamar na volta, mano. Ó. O freio, mano, ó. É leve estoque. Estoque suave, mano, ó. Estoque suave, mano. Daquele jeitinho maroto, ó. Estamos aqui no freio, mano. Ih, mano. E vamos que vamos, né, mano? Vamos dar o top speed na volta, mano. Na volta é descida, moleque. Cara, você é louco. Vamos ver se a gente não causou muito também ali, né? Na frente, mano. Quem é louco, né, mano? Então, meus brothers, é isso. Eu falei com ele, né, mano? Ele pediu aí pra mim. Tá removendo o link. Vocês me desculpam, né, velho? O mod do cara, como eu já disse. Se o mod fosse meu, eu não envolveria. Mas o mod do cara, ele tem o direito, né, mano? De não querer que seja divulgado assim, mano. Que seja divulgado através dos meios dele, beleza? Culpa aí, mano. Eu não sabia, né, mano? É aquilo que eu falo, velho. Eu não sabia, né, mano? Estou ligado, né? Mas eu tento trazer aí a melhor coisa possível. Infelizmente, eu tive que tirar o link, né, mano? Vamos que vamos. Tá chegando nos trezentão, ó. Ali são 130 milhas. Eu não sei, mano. De cabeça, eu não vou saber dizer quanto dá isso em quilômetros por hora, né, mano? Porém, mano, você não morre nesse carro, né? Então, velho, vamos acelerar ele, mano. Até cortar o giro da quarta marcha aqui, ó. Cortou, tá vendo? Então ali, mano, ó. Ó. É o máximo que a gente pode chegar. E ele faz curva, moleque. Dá uma olhada, ó. Ó. Estamos no talo do carro, mano, ó. Ah, moleque! Só me não falei. Vamos pôr com a câmera de fora, mano. Isso é louco, mano. Conserta e volta, mano. Aqui, ó. O carro nem amassou, mano. Da hora. Não vou atualizar, não, plantar. Eu vou deixar o foguinho assim, mano. Sei louco. O foguinho virou um brinquedinho da hora, mano. O jogo, mano. É muito mal otimizado, velho. Então. É assim, ó. O mod é sensacional, mano. Porque você não morre nele, né, velho? Eu vou comprar uma carne aqui, mano. Pra levar lá pra mansão. E, mano. Vamos fazer aquela carne marota, né, mano. Olha o doido do carro. O carro velho que ficou. Mesmo tem, mano, querendo trocar ideia. Se ele não falar comigo, eu vou mijar na loja dele, mano. Nossa. Causando, né, mano. Sausando, aquela inveja, né, mano. Em Guadalupe. Na jarve Guadalupe. Quando a gente liga o carro, mano. Outra coisa que ele é bom, né, velho. Cadê o tanque? Não tem tanque, mano. Deixa o carro ligado, né, tio. Não morre essa disc. E a disc é de conness. Ah, lá pros pratos. E aqui pra você, ó. Bom, vamos pegar uma carninha aqui, mano. Uma carninha. Deixa eu ver aqui mais, velho. Pra tomar um cafezão da manhã, maroto. Enquanto a gente manda aquele salve da carninhaça, né, mano. Então, vamos que vamos. Acho que eu vou levar só, mano. E eu vou levar uma caixa de cerveja lá pra casa, né. É isso aí, irmão. Eu vou levar só isso aí por enquanto, meu brother. Ah, vou levar isso aqui também, vai, mano. Uma salsicha, uns macarrãozinhos. Né? Vamos levar uns negócios diferenciados. Depois eu pego os negócios pra fazer aqui o Ju aí. E vou continuar nossa série. Rapaziada, eu só queria mais apresentar, né, o mod. E, mano, além de apresentar o mod, é lógico, né, mano. Apresentar aí nossa casa nova, né, mano. A casa nova do... O porta-malas é sensacional, né, mano. E o carro é nosso, né, senhor. Ô, 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 ô. Onde você vai, mano? Tô falando, a cidade aí, mano. A cidade tá meio... Os caras ficaram meio bravos aí, mano. Vai falar, né, mano. Tá comprando carro novo. Olha lá, olha lá. Isso aí é inveja, mano. Vai pra lá, invejazão. Ó, deixa meu carro aí, mano. Meu carro não amassa, meu brother. Ó, mano, na moral, velho. Você tá me irritando, mano. Você tá me irritando, eu vou te jogar lá longe, mano, ó. Vou mostrar pra vocês, rapaziada. Quando ele me irrita, o que que eu faço com... Ah, demônios, vai pra lá, velho. Olha, mano. Ah, na moral, mano. Tá tirando, velho. Desculpa aí, rapaziada. Mas eu vou ter que usar o mod, mano. Ó, vai lá, o malauta. Pronto. Simples assim, ó. Falou, malauta. Orra, mano. Tá de brincadeira, velho. Ó, onde ele jogou meu carro, mano. Tá bem, mano. Porque esse carro não amassa, velho. Senão o carro ia estar todo estragado já, ó. É louco. Vou pegar a caixinha. Vou pegar a última sacola lá, mano. E bora pra casa, porque esse maluco me irritou, ó, mano. É louco. E aí, cenoura? Como é que eu tô indo, mano? Acedida tá aumentando, né, mano? Eu paguei, eu tenho. Paguei, né? Paguei, senão eu não conseguia pegar a mercadoria, né, mano. Vou pegar uma breja aqui, ó. Fechar a porta nele, eu vou nada, né, mano. Ah, outra coisa. Não, não vou levar esse balde ainda, não, mano. Tem que levar o balde, né, pra lavar a Satsaba, né, mano. Vocês estão ligados, velho. Gostei muito do nome, hein, meu brother. Da hora. Satsaba. Sensacional. E vamos que vamos, né, mano. Voltar pra nosso milho de residência. Aquele jeito, maroto. Ixi, tem alguém que... Ah, o mano tá enroscado aí até agora, olha lá. E o carro é aquilo, mano. Você pegou a manha, velho. Daqui a pouco o centralizador não tá funcionando. Daqui a pouco vai dar pra pôr gasolina, né, mano. Por enquanto, ele tá, mano... É o que eu falei, ele tá otimizando o mod, mano. O mod já tá bom, ó. Já tá daquele jeito, velho. Já arrumamos a marcha, já, mano. Já tá daquele jeito, tá ligado? Já não tem mais aqueles defeitos que ele tava no começo, mano. O problema aí, ó. É frenagem, né, mano. É um bagulho que tá louco, mano. E pra andar na terra, velho. Só daquele jeito, mano. Mas é só ir na moral, na pura calma, ó. Que você chega, não. Que você chega onde for, mano. Puta, nosso portão fechou, mano. Vou abrir ele lá, né, mano. Daquele jeito. Eu deixei o portão aberto, mano. Estranho, estranho. Esse portão tá fechando automaticamente, né, mano. Tem um botão no teclado, mano. Que abre o portão. Eu só não sei qual é, velho. Eu não vou apertar todos agora, porque pode parar a gravação, entendeu? Eu tenho meus atalhos aí. E, mano, mas aí eu vou descobrir agora. Como eu acabei de baixar, né, a casa. Baixei ontem, né, velho, no caso. E, mano, acabei não ficando muito tempo com... Não jogando muito nela, né, mano. Já tive essa casa antes. Porém, eu não usava o atalho. Eu não usava nada disso. Mas eu já vi aí que tem um atalho pra você tá... Parar nosso carrinho na sombra, né, moleque cara. Vocês estão ligados, né, mano. Vamos que vamos, né, mano. Desculpa aí. Desculpa a tosse, rapaziada. Como que vamos? Aí está, né, mano. Nossa belezura, né, velho. Isso é louco, mano. Vou pegar a nossa carne aqui, ó. Deixa eu ver o que é carne. É isso aqui. Nossa, mano. A carne ficou toda no chão, né, velho. Isso é louco. Já tinha que ter colocado a carne, mano. A parte de dentro, né, velho. Do carro pra saber qual que era, né, mano. Aqui eu vou ter que jogar ela no chão de novo, ó. Isso é louco, mano. Mas tá bom, tá valendo, né. Vamos pôr a carne aqui pra ir salgando. Enquanto isso, né, mano. A gente vai mandando aqui, salvamos os marotos. E eu vou, né, mano, cortar uma lenha aqui. Eu nem preciso, eu nem preciso, ó. Tá, tem duas. É o número necessário aí, né. Pra tá assando uma carne. Bom, vou deixar a carne assando. Enquanto a carne assa, mano. Vou mandar aqueles salves dos marotos aí pra rapaziada. É o seguinte, né, molecada. É... Muito bem-vindo aí aos novos inscritos. Né, vou daqui, vou fazer aquelas perguntas e respostas, né, mano. E é daquele jeito. É... Estamos aí, ó, com... Então, o que eu falei, mano. No dia 30 agora, a gente tá fazendo dois meses de canal, velho. Beleza? Estamos com 1.352 inscritos. Muito bem-vindo, né, mano. Galera nova aí. A galera que chegou. Beleza, beleza? Vamos que vamos. Eu vou começar o vídeo aqui. Não, não fez barulho legal. E, mano, aqueles salvos pro Flot Out, né. Salve o Flot Out. Obrigado, irmão. Foi um prazer te conhecer, mano. Da hora. Você, velho, ó. É zica, mano, dos mods, moleque. Da hora mesmo, né. O Tuga, mano. Tuga dos Tugas, né, velho. Falou que em vez de chamar a Satsuma, chama de Sativeiro. Tá chamada, moleque. Devorou? Cupi Nerd. Aquele salve, meu brother. O Cupi, mano. É um brotherzão aí, meu... Lá de... De tempos aí do Facebook. Emerson244. Salve, salve, moleque. Tamo junto. Feliz Natal pra você também, meu brother. Tamo junto. Ronaldinho DH, né, só os pica no rolê insanos. Insanos são insanos, né, Ronaldinho? Aquele salve, mano. Da hora. Obrigado, aí, Ronaldinho, pela força que você me deu a noite. É como sempre, né. Eu e o Ronaldinho causando na madrugada, né, mano. Mas tá valendo. O Gamito aí. Primeiro dá like e comentar. Gamito, salve, salve, moleque. Da hora. Lorde Poro Gamer, mano. A única bosta desse mod é que pelo Nexus eu não consigo baixar. É... Conseguiria, então, mano. Lorde, eu até conseguiria, porém, velho, eu não posso, mano. Só pelo Nexus mesmo, tá ligado? É... Infelizmente eu vou ficar te devendo, mano. Beleza, beleza? Tamo junto, moleque. É a versão full. É... E a versão dele é... Não é... É a versão pirata. Não vai rodar, né, mano. O Dom do Toque. Parceiro, tamo junto, moleque. Da hora. Seja bem-vindo, né, mano. É nóis. Luiz Antônio de Almeida. Traz vídeos do Euro Truck. Vou trazer, mano. Agora eu vou ter um tempo aí. Eu vou trazer sim. Pro Peu Black White. Peu, salve, salve, mano. Deixa eu colocar a carne pra assar. Ixi, mano. O bagulho fritou, velho. E, mano... Queimou a lenha inteira e o bagulho nada, velho. Aí, ó. Vou pôr nossa carne aqui, mano. Que eu acho que ela vai queimar, né, mano. Eu nunca fiz carne aí na churrasqueira, mas eu acho que ela vai queimar sim, mano. Beleza. A lenha sumiu, né, mano. Vou continuar com o salve aqui pra ver se a gente agiliza. O Peu, Peu. Aquele salve pro Clayton Silva. Feliz Natal, mano. Da hora. O Peu falou, salve, salve. Eu sou alemão. Eu sou alemão. Agora eu não vou entrar, né, moleque? Denison Souza. Eu sou cavalcante, mano. Multiplay com o GQZ. Ele é legal, mano. Nós vamos trazer sim, mano. Felipe Belles. Adorei o mod do carro novo. Da hora. A frente parece um Galaxy. É realmente, né, mano. E a traseira do Impala. É, mano. É verdade, né, mano. O GT parece o Rosmiel. Da hora. Mano, parece muito com o Barracuda. Isso é verdade, né, mano. O Igor Gabriel. Aquele salve, mano. Alemão, tem como você passar a sua conta pra mim no privado? Não tem, moleque. Infelizmente, eu vou ficar te devendo, né, mano. Minha conta é usada o dia inteiro, mano. Principalmente agora que eu tô em época aí de pré-viagem, beleza? E é isso aí. O Igor Gabriel já deu aquele salve pro extremo, né. Salve, salve, extremo. Pro Victor Gameplays. Né. Aquele feliz Natal pra você, Vitão. Tamo junto, né, mano. Pra minha esposa, tá aí. Salve, salve pro João Brito, né, mano. Eu não consigo pôr o turbo. Eu queria muito, mano. Vai no mod. Vai no link do mod turbo no vídeo que eu fiz. Se você consegue. Deixa eu dar uma olhada na carne aqui, ó. A carne já ficou preta, mano. Não dá nem pra comer isso aqui, ó. Comemos, né, mano. Mas deu pra comer, né. Pera aí que eu já vou continuar os salves, rapaziada. Vou tomar uma água, senão eu vou morrer, mano. Aqui temos, né, ó. Vou ficar dentro da hidro, né, mano. Vou deixar ele enchendo enquanto isso. Vamos tomar aquela água marota, né, mano. Aí a sede tava daquele jeito, mano. A cozinha é lá em cima, mano. Por isso que eu tô tomando água aqui. Enquanto eu enche a banheira aí, ó. Vamos ficar lá na nossa super, né, mano. Jacuzzi, velho. Eu vou lá pra visão do carro, né, mano. E vou terminar os salves. Já tá acabando, né, mano. Acho que estão só mais dois, três salves aí que eu tenho pra dar. Porém, né, mano. Aí a gente deixa nessa visão aqui, ó. Então, o Ellerson. Aquele salve, moleque. Tamo junto. Eric Douglas dos Santos. Salve, salve, moleque. Senhor Gustavo TV, né. Bem, você poderia me ajudar? Eu instalei o save game com o mod que você postou no dia 21. Eu não queria jogar com a picape. Mas removi o mod da pasta. E ainda tá com o formato dela. Preciso remover. Pode deixar, é, para deixar no original do game. Mano, primeiro você tem que não pôr o Mesh Save. Tá ligado? A pasta Options, é você, você coloca do save. Você põe só a pasta Options se você dirige no volante, mano. Se quiser usar a minha configuração, beleza? Beleza? Se não, você não põe a pasta Options. Tamo junto, mano. Qualquer dúvida é só chamar, você viu aí que eu te respondo na hora, mano. Edu Gameplays que ganhou uma JBL aqui no canal. Da hora, Edu. Tamo junto. Henrique Sousa, compra as rodas GT. Tá comprada, né, moleque? Cê é louco. Mano, é que tem que vir aí. Tem que vir uma série de cada vez, Henricão. Seja muito bem-vindo, irmão. Da hora esse carro que você tem na foto da capa, mano. Parece um homem, um homem, um homem, um homem, um homem, um homem. Mano, sei lá que carro que é. Não consigo ver direito, mas tá baixo, hein, mano. É o que importa. Independente do carro que seja. Tá baixo, tá bonito, né, velho. Da hora, da hora, Lux Driver. Tamo junto, né, mano. É nóis. Cortex. Aquele salve pra você. E é isso aí, rapaziada. Chegamos de salves por hoje, né, mano. E vamos ficando por aí com a nossa banheira, né, mano. Vamos pegar as nossas carnes aqui. Eu nem preciso, ó. Eu pego a carne aqui com ele, né, mano. E a gente vai colocando na mala, ó. Tamo com a nossa maleta de viagem, mano. Pronto, já era. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bem-vindo aí pros novos inscritos, né, mano. Aí o tempo, velho. O tempo fechou, mano. Tá mó solzão. Nossa, super. Aí, cosito, tá aí, né, mano. Eu vou pegar ela e vou lá começar a fazer a mudança. Beleza, beleza. Obrigado, obrigado. Eu fui, manos.